Música Investigações de ameaça de atentados contra escolas do Rio de Janeiro devem ser analisadas pela Justiça Estadual após decisão do Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ declarou a competência da Justiça Estadual do Rio de Janeiro para supervisionar inquérito policial contra o suposto autor de ameaças de atentados direcionadas a escolas da capital do estado publicadas na internet. De acordo com o processo, o investigado fez diversas publicações em uma rede social com ameaças de atentados a escolas, além de manifestar apoio a atos de terrorismo. Após investigações, a Polícia Civil do Rio identificou o responsável pelas publicações e os autos do inquérito foram inicialmente encaminhados para a Justiça Estadual, que declinou da competência por entender que os atos apurados se enquadrariam como crime de terrorismo e por isso o processo deveria ser remetido à Justiça Federal. O entendimento foi estabelecido em conflito de competência que também envolvia a Justiça Federal do Rio. A Justiça Federal suscitou então o conflito de competência perante o STJ, alegando que as motivações necessárias para configurar o crime de terrorismo não foram identificadas pela polícia até o momento. Ao analisar o caso, o relator, ministro Sebastião Rey Jr., considerou que no atual estágio da investigação, não há indícios concretos de que o investigado tenha agido motivado pelas especiais razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia e religião, exigidos pela legislação que trata do crime de terrorismo. Para o ministro, se não há comprovação dessa motivação especial, deve ser afastada a configuração do delito e, consequentemente, a competência da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto